Oiê pessoal, eu de novo com mais uma dica super legal, super baratinha pra vocês. Quer conferir? Vem comigo! Gente, hoje eu vou trazer pra vocês uma dica assim que vale cada centavo, mas vale mesmo, tá? Eu comprei pra experimentar, desculpa aí que a cadeira aqui hoje resolveu ficar brava. Eu comprei pra experimentar, comprei até uma embalagem pequena justamente porque era pra experimentar, não sabia se ia funcionar, tá? Eu estou falando do quê? Estou falando dos nossos amiguinhos que ajudam a tirar toda essa maquiagem aqui. Gente, eu amei, ficou tão bonitinha, mas enfim, a gente tem que tirar. Não ouse dormir com a maquiagem, você acaba com a sua pele, ok? Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês dois novos demaquilantes que eu estou assim, apaixonada. Então tá, esse primeiro aqui, ele é um óleo bifásico. Ele é um óleo bifásico da nossa querida Ethos. Yes, nossa querida farmácia, ó. Ele é um bifásico, ele é próprio pra tirar maquiagem do olho, dos lábios, máscara à prova d'água, batom à prova d'água, tá? Ele é muito bom pra tirar. E eu não acreditei que esse aqui fosse funcionar. Realmente esse aqui eu falei, ah, eu vou comprar, só porque tá na promoção, compra os dois, paga 3 euros. Então, ou seja, cada um saiu por R$1,50, só por isso que eu comprei. Mas eu achei que esse não fosse funcionar, que é a loção, loxão. Aí deu pra ler agora, loxão. Ok, então ele também é retirar a maquiagem dos olhos, mas ele é a loção. Aquele é o óleo, certo? Óleo, deixa eu mostrar pra vocês aqui de novo. Óleo, aqui ó. Ele é óleo. E esse aqui é a loção. Esse é a loção, loxão. Ok, então o óleo, eu realmente sabia que ele ia tirar, porque todo produto que é oleoso pra tirar maquiagem, geralmente funciona assim 100%, principalmente pra alguma coisa à prova d'água que você use. Mas a loção eu não acreditei. Eu falei, ah, retirar a maquiagem dos olhos ainda? Porque dos olhos, geralmente a gente usa uma máscara à prova d'água, né? E eu fiquei boba. Ele realmente deu 10 a 0 pra ele. Ele funciona muito. Essa loçãozinha aqui, tirar a maquiagem da Etos, gente, pode comprar. Falei que quando acabar eu vou comprar a grande agora, porque valeu a pena mesmo. Ela realmente tira. Então, o que que eu faço, geralmente? Eu pego a óleo e passo nos olhos, passo nos lábios, passo até no rosto mesmo, pra tirar toda a maquiagem. Depois eu venho com a loção e passo só pra confirmar. Ou então, às vezes eu pego só a loção, se eu sei que eu não usei nada à prova d'água, eu usei tudo simples, eu passo ela. Mas ela tirou, viu? Mesmo ela, ela tirou realmente a maquiagem à prova d'água. Eu gostei, gostei bastante. Eu não acreditei que ela fosse funcionar, mas funcionou. Eu gosto mais do cheiro da loção, que não tem cheiro de nada. O óleo, ele já tem um pouco de cheirinho de vinagre. Eu não entendi. Primeira vez na vida que eu vejo um demaquilante com cheiro de vinagre, mas enfim. Esse aqui tem um cheirinho de vinagre. Mas nada que incomode, tá? Porque você vai tirar a maquiagem, já vai lavar o rosto e depois passar toda a linha de limpeza. Então, não tem problema. Mas se você não suporta, então corre do óleo e compra só a loção, que você vai gostar, tá? Então, gente, essa linha aqui tá até... não sei se ela ainda tá na promoção. Porque... já... não, já... Acho que foi na promoção do mês passado. Mas enfim, confere lá na Etos, tá? Passa na Etos, que sempre tem uma promoção boa por lá. Confere, né? Porque eu comprei, tava os dois por três euros. Então, valeu a pena comprar. Vê se ainda tem. Mas mesmo que não esteja mais essa promoção, esteja outra, compra. Porque realmente valeu cada centavo, tá? Se você tá passando aqui de viagem na Holanda, é melhor ainda. Compra, leva na... coloca na mala, porque vale a pena. Cada centavinho, ela realmente funciona. Realmente tira a maquiagem e você vai gostar. Então, gente, essa foi a dica bem rapidinha de hoje. Lembra de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal pra curtir as novidades. E deixa aqui nos comentários. Me conta se você já usou essa linha ou qual é a linha que você usa. Ou se tem algum outro que você usa ou que você quer usar e nunca experimentou. Me conta, eu vejo aqui se ele também encontra. Eu compro e conto pra vocês como é que ficou, tá legal? Um beijo, pessoal, e até o próximo... Do... Sabe assim, aqueles coisas neutras? Então, ela não tem cheiro de nalda. De nada, nalda, nada.